Rapaziada, tá de USP? Já vai a soltar os leões do eco, ó. Os leões... Hummm... 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 É isso que o povo gosta. É isso que o povo quer, hein. É isso que o... Ah, cavou, cavou. Já tá 15 pros caras, velho. Já tá 15, cara. Já tá 15, velho. Tem mais o que cavar não, velho. É isso que o povo gosta.